Oi, tudo bom com você? Então, voltei e hoje vou trazer um vídeo muito, muito legal. Vou maquiar você lentamente, lentamente. Mas primeiro, vou passar um hidratante novo, tá? Em você, um hidratante maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá começar. Agora eu vou pegar um pouquinho desse creme. Um pouco desse creme. É muito cheiroso esse creme. É um hidratante muito bom. Um pinguinho, mais outro. Vem cá, vem passar em movimentos circulares. Movimentos circulares. Movimentos circulares. Pronto, pronto, pronto. Agora, como o seu rosto já está hidratado, vou começar com a pele, bem delicadamente, com essa base. Ela é muito boa essa base, muito boa, muito boa. Ela é mate. E com a hidratação vai durar bastante. Vou passar um pouquinho aqui. Aqui desse lado. Aqui na testinha, do queixinho, do narizinho. Agora, vou espalhar pra você, tá? Espalhar com essa esponjinha nova. Ela foi bem baratinha. Ela já foi usada por mim, inclusive. E vou espalhar pra você agora, tá? Aqui na bochechinha, do outro lado. Na testinha, aqui. Aqui no queixinho. Tucu, 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 tucu. Ah, tem que espalhar bastante pra ficar com uma pele bem bonita, certo? Bem bonita, bem bonita, bem bonita. Agora, vou passar o corretivo nessas áreas aqui do olho. Pra ficar com o olhar bem iluminado. Eu amo essa, esse corretivo. Esse corretivo aqui, ela serve como base corretivo. Eu amo esse corretivo. Vem cá, vem. Vou passar aqui embaixo. Outro lado agora. Aqui, bem no centro da testa. Aqui no nariz. No queixinho. Pronto. Vou espalhar mais uma vez, tá? Aqui na testa. No nariz. No queixinho. Pronto. Pronto. Agora. Depois desse. Corretivo. Vou passar aqui, tá? Um pozinho. Só pra não ficar. Muito. Pra durar mais. Inclusive. Não ficar muito lixo. Vou pegar o pincel menorzinho. Que eu vou usar em você. Certo? Face. 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 Tuk, 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 tuk Agora vou espalhar, vou tirar bem o excesso, certo? Vou tirar o excesso e agora vou vir com o blush, o contorno e o blush, certo? Tuk, tuk, tuk Pronto, pronto. Agora com a pele finalizada, eu vou fazer só a sobrancelha, tá? Eu vou só dar um retoque nela, só um pequeno retoque, tá? Um retoque, vem aqui, vem cá, vem, passa aqui, desse lado aqui primeiro. Apenas preenchei algumas partes, outro lado aqui, preenchei apenas alguns locaizinhos que estão aqui, né? Agora, como você falou, né? Você quer uma maquiagem bem básica? Então, hoje eu vou apenas passar um delineado em você. Esse delineado é muito bonito. Ele é um verde, tá vendo? É um verde bebê. Vai ficar lindo em você. Vou fazer em forma de nuvem, tá bom? Primeiro esse lado aqui, comecei aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu vou ir tocar, tá? É bom que ele segue bem rápido. Ele é ótimo. Ele é fácil pra tirar e é muito rápido, tá? Pra colocar, né? Vou parar e tocar, um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Agora, outro lado. Tá ficando lindo. Tá ficando muito delicado essa make. E você? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pegar mais um pouquinho, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Lindo. E você? Lindo. Essa novenzinha. Amei demais. Você fez uma escolha muito certa. Uma maquiagem meio dedicada pra você, tá? Agora, eu vou... Já passei, né? Já passei, né? Tudo. Acredito que... Só falta o batom, né? Olha, eu trouxe o batom... Ah, falta o batom e o rimeu. Vamos aqui as mais delicadinhas, né? Eu trouxe o batom lindo pra você. Lindo demais. Olha aqui, eu trouxe aqui. Adivinha qual é esse batom aqui? É o batom da Juliette. Juliette bonita. Pau este. Tô fazendo nenhuma propaganda, mas já faz ele. É muito cheiroso. Esse batom dura muito tempo. É uma colina. Vai combinar super com essa maquiagem. Vamos lá. Vou passar devagar em você, tá? Bem delicadamente. Pode abrir só um pouquinho a boca, tá? Isso. Primeiro desenho, a parte de cima. Agora, o outro lado. A parte de cima. Fazendo contorno. Essa parte aqui. Pronto, pronto, pronto. Essa boca é linda, sabia? Esse batom vai só apenas realçar a sua beleza. Agora eu vou desenhar a parte de baixo. Vou pegar um pouquinho mais. Preencher, preenchendo, preenchendo. Preencher. Preencher. Pronto. Ficou perfeito em você. Agora, agora é pra finalizar mesmo. Que eu esqueci de passar o ímã. Meu, não pode voltar nessa make, né? Ao mesmo tempo que ela tá básica. Pra parte de cima. O batom tá lindo em você. Vem cá, vem. Essa máscara de cílios dá um volume enorme. Nem precisa de cílios. Você não quer usar cílios, então fica perfeito em você. Agora, outro lado. Vou passar um pouquinho embaixo, tá? Aquele efeito de bonequinha vai ficar lindo, lindo, lindo. Aliás, já tá ficando muito lindo. Perfeito, 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 perfeito. Adorei essa make. Ficou perfeito em você. Ficou muito, muito linda. Aliás, você é linda sem maquiagem. Com maquiagem ficou mais bonita ainda. Apenas realçou sua beleza. Espero que você esteja se sentindo linda, tá? E foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Bem delicado em você. Tá? Bem caseirinho. Eu pretendo voltar aqui. Ainda essa semana com mais um vídeo. E logo dia 24, dia 25 e dia 26. Vai ter um festival daqui de parentes. E vou mostrar pra vocês de forma de ASMR. E aí vou trazer também um vídeo daqui. Da lenda das cobras, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiz muito, tô com muito carinho pra você. Então, tchau, 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 tchau. Beijinhos.